E aí pessoal, vamos então de gala, hoje dia 3 de dezembro às 9h50 da manhã a gala que tá dando aquela corrigidinha, né, safadinha, aqui ó, já deu uma corrigidinha de 35% mas é só pra dar uma aliviada depois dessa alta que teve aqui, né uma alta de uns bons 700%, tá, então não se assustem, quem entrou no topo tá chorando agora, né então é aquela coisa, nunca entrem em topo, esperem a correção, tá olha o RCI aqui ó, o RCI tá querendo dar uma beijoquinha na inversão aqui pra inverter a tendência então esperem mais um cadinho, né, aqui ó, eu creio que talvez bater essa resistência aqui, né, esperem mais um cadinho pra ver o que que acontece, vamos ver aqui, vamos ver a nuvem de Shimoku, ainda tá em alta, tá então eu creio que logo mais, logo, muito, muito logo mais, ela vai voltar a subir, tá antes do inverno cripto chegar então, rapaziada, quem não entrou ainda, agora pode ser um bom momento porque ele já deu a corrigidinha, né, talvez corrija um pouco mais eu acho, ele tem a possibilidade de buscar esse suporte aqui, que é um suporte forte então seria uma queda de 34%, então muito cuidado nessa entrada aqui espera, né, pra quem faz análise no trend e tal bota um estoque RCI, espera ele fazer essa inversão aqui pra daí vocês aportar mais, tá bom quem já tá em hold, tá feliz, tá tranquilo não seja em mão de alface, que ela vai subir mais, tá é só questão de tempo beleza, então aqui, se ela dá uma pernadoca dessa daqui novamente a gente tá rico mas eu creio que ela pode dar mais uns 100%, eu acredito, né então aqui, ó, ela pode cair até essa faixa de preço 0,52 e depois mais uns 100% ela vai lá pra pra faixa do 1 e pouco, né olha aqui, ó 1.000 e pouco, né então é isso aí, pessoal pessoal, não sejam mão de alface não se desfaçam das suas galas quem executou o lucro aqui ótimo, tá agora, deu essa corrigidinha quiser entrar novamente aconselho, tá só espera mais um pouquinho pra dar essa inversão aqui na RCI eu creio que nos próximos dias, amanhã já vai, isso já vai tá acontecendo, tá então é isso daí tamo junto quem curtiu, deixa aquele like se inscreva no canal e é nóis